Eternamente bendirei Ao poderoso Rei dos Reis Meus lábios glorificarão Pois encontrei em Sua mão Liberdade pra servir E pra sempre o louvar Eternamente bendirei Ao poderoso Rei dos Reis Meus lábios glorificarão Pois encontrei em Sua mão Liberdade pra servir E pra sempre o louvar Glória ao Deus que escutou o meu clamor Seu olhar se voltou para mim Glória ao Deus que estendeu a Sua mão E deu felicidade ao infeliz que o clamor Glória ao Deus que escutou o meu clamor Seu olhar se voltou para mim Glória ao Deus que estendeu a Sua mão E deu felicidade ao infeliz que o clamor Oh, 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 oh